Doutor, o cara natural que tá assistindo a gente tá se perguntando assim, como eu sei então a hora que eu devo começar? Qual que é a opinião do doutor Lucas Caseri? Cara, olha só, em primeiro lugar, o treino precisa ser bem montado. Muita gente tem a impressão de que fala, não, eu sei montar... Sei treinar, sei treinar corretamente. Não, eu já vi aí, eu falo, gente, quer dizer então que você acha que um cara como, por exemplo, sei lá, Júlio Balestrin, como todos os grandes treinadores de fisicólogos, você acha que esses caras fazem o quê? Eles, né, são mágicos? Não. E aí você vai lá descobrir como é que você treina? Não, são profissionais que montam o treino, corrigem ali uma mecânica de movimento que você tá fazendo errado, que você tá roubando ali no movimento, você mal tá ativando aquele grupamento que você achou que você tava ativando, né? Corrigir primeiro a desproporção que você tem, por exemplo, fala, não, primeiro a gente precisa melhorar esse ombro aqui. Acho que essa finesse de montar um treinamento, eventualmente até periodizar esse treinamento, que hoje tem muita ciência em cima do treinamento, você não vai pegar isso em dica, você não vai pegar isso, ah, não, eu sei fazer, eu peguei o treino de um campeão, porque às vezes o treino não é pra você, né? Por mais que o treino seja em si bem elaborado, você tem deficiências que o outro não tem. Você tem características que o outro não tem, então talvez não vá adaptar. Então eu acho que a primeira coisa é treinar, que a galera não treina, de verdade. Fala, cara, eu atendi 15 anos, você chega lá, eu falo, eu tenho uma mínima noção, assim, de ter feito, pode, ter feito um monte de curso de lido. Eu falo, cara, esse treino tá ruim. Você pergunta assim, da hora que você começa a treinar, até a hora que você acaba, quanto tempo leva o seu treino? Ah, uns 40 minutos, tá bom. Como você divide o seu treino? Ah, eu faço treino A, B. Você treina metade do corpo em 40 minutos, você acha que tá bom? Você fez um volume bom de treino. Não é, né, então assim, tem, acho que a primeira coisa mesmo, a linha principal é o treino, né, de ajustar isso. A segunda coisa é a dieta. Dieta não é só bater macro. Dieta não é só carbo, proteína e gordura. Não é só você calcular ali, tem um equilíbrio dietético ali que é importante. E às vezes você tem um excesso muito grande, por exemplo, de gordura saturada, você pode começar a piorar o perfil lipídico. Ainda mais se você estiver usando um esteroide ainda, que eventualmente joga o perfil lipídico lá detonado, um estano, por exemplo. O HDL lá pro fim do poço. Você tá piorando, ou seja, você tem que colocar ali fitoquímicos, você tem que colocar antioxidantes. Então, cara, fruta, frutas, verduras e legumes, toda ciência mostra que se você comer isso, você tem desfechos melhores em saúde, entendeu? Então, por que que não seria adequado nesse caso, né, medo, medo da fruta, da frutose, que é açúcar, que dá câncer no fígado, né, tem uma série de histórias, né, não pode comer fibra. Eu entendo a questão que às vezes são coisas que dão volume na dieta, mas não pode deixar de comer. Então, acho que essas são as primeiras coisas, ir dormir. Ir dormir, que a galera não dorme. Eu fiz uma pesquisa que chama Brasil Anabólico, tá no meu Instagram, que é um questionário de 50 perguntas pra quem usa ou pra quem já usou esteroide. Cara, 30%, isso é compatível com a média mundial, acumula cansaço na semana, ou seja, não dorme o suficiente. Pô, treino, dieta e descanso, bichão, tripé, pega um banquinho e corta um pedacinho de uma perninha do banquinho, vê se esse treco não vai ficar bambu. Sim. Então, treino, dieta e descanso é fundamental. Acho que isso primeiro tem que estar alinhado. Cara, o sono pra mim é primordial, cara. A gente percebe. A gente percebe, né. Mas, cara... Ultimamente ele até que tá melhorando. É, tô mais acordadinho, né. Eu peguei no pé dele, mano. Quanto tempo pra fazer isso, cara? Não tem muito um tempo pra você fazer, né? Acontece que é, pra você pensar em querer, de repente pensar em tomar alguma coisa, cara, um trabalho de curto prazo é um ano. De curto prazo. Curtíssimo. Mas isso é um cara que já tava treinando, já vinha treinando. Porque as pessoas querem fazer um ciclo e mudar o corpo em 14 semanas, em 12 semanas. Ele quer fazer 6 no bulking e 6 no cutting. Você acha que você vai ganhar 1kg? No final das contas, 1kg, 2kg? Não vai, né. Não vai, né. Não vai, né. Não vai, né. É. Obrigado.